Música Celestino Moraes, provedor da Santa Casa da Misericórdia de Fão e Custódio Costa, diretor clínico do Hospital de Fão, iniciaram o workshop sobre endoscopia digestiva que se realizou no hospital e que tinha como principais interessados médicos, enfermeiros e técnicos de saúde. Celestino Moraes, provedor da Santa Casa da Misericórdia de Fão, em que esteve hoje com uma apresentação e no fundo não deixou de ser uma formação dada aos clínicos que aqui trabalham. Fizemos praticamente um bloco novo, uma urgência nova e com os espaços, uma das carências que havia, embora já seja uma socialidade que existe aqui há muito tempo, mas endoscopia com sedação em condições ótimas mas não tínhamos e esta foi uma das formas de podermos dar a conhecer aos clínicos gerais, aos médicos em geral, que temos instalações ótimas, temos excelentes profissionais e agora é relativamente fácil fazer uma colonoscopia com sedação que não existia no Conselho. Os doentes sentiam essa falta? Claro que alguns tinham medo de fazer um exame desses e por vezes nem colaboravam, agora não fica-lhes tudo facilitado e digamos que é um exame que se deve fazer a partir de determinada idade e como tal agora tem tudo, qualidade, condições excelentes para fazer esse exame, sem medo, sem nada. O problema é que aqui no Conselho e mesmo em algumas cidades mais vizinhas não havia, de maneira que aproveitamos as obras que fizemos e aproveitamos para arranjar um espaço sujento próprio em ótimas condições. Sente que o espaço que hoje tem, o espaço físico, começa a ser curto para as solicitações realmente que se passam aqui? Não, eu penso que chega, está no tamanho ideal até porque senão depois torna-se muito difícil de gerir e torna-se complicado. Assim está bem como está. Sinto-me feliz uma vez que se trata de um enquadramento dentro do plano do Serviço Nacional de Saúde, fazer a prevenção do cancro do colon e por isso é o encontro da excelência dos cuidados de saúde que nós pretendemos implementar nesta Santa Casa da Misericórdia. Era algo que fazia falta? Era algo que fazia muita falta porque nós estávamos deficitários nesta área da sedação. Embora tivéssemos um serviço que é dirigido por professores das areias que fazia a endoscopia mas sem sedação. Mas é um exame que é doloroso e portanto há doentes que não suportam este tipo de exame sem a sedação. Assim ela foi colmatar uma deficiência que afinal se trata agora a nível nacional com a prestação através do subsídio do Serviço Nacional de Saúde. A quem é que se dirige? Dirige-se às pessoas de média idade em termos gerais para fazer a prevenção. Uma vez que o intestino grosso ou o colon é muito largo e os sintomas são muito tardios quando aparece a doença, nomeadamente a dor, a obstrução ou a hemorragia. Por isso temos que ter uma atitude preventiva porque sendo preventivos podemos ser também curativos. O que é que elas podem sentir para fazer isso ou têm que fazer mesmo sem sentir nada? Têm que fazer mesmo sem sentir nada. Tem que ter o cuidado de surgir ao seu médico de família para ele depois fazer o encaminhamento através dos serviços convencionados ou até para os serviços públicos da situação da rastreio. Tendo em conta sempre uma história pessoal ou familiar passada de doença cancerosa do colon porque o fator genético aqui pesa muito também. Como é que está o Hospital de Fão? Como diretor clínico, o que é que nos pode ser a dizer? Nós fizemos um esforço financeiro grande para melhorar a qualidade das instalações, fizemos obras no bloco operatório, fizemos obras no serviço de urgência, criámos o serviço então, como já referi, endoscopia digestiva com sedação, além daquilo que já existia anteriormente sem sedação. E procurámos melhorar pouco a pouco para ir ao encontro da satisfação das necessidades de saúde da população que nos envolve e que vai até muito longe porque nós recebemos doentes desde Barcelos, a Viana e outras regiões bem longe. A formação também é importante porque vimos aqui hoje muitos profissionais de saúde também a querer saber um pouco mais sobre aquilo que estava a ser apresentado. O médico tem que estar a par sempre toda a sua vida de toda a informação técnica e científica, não pode parar. É uma situação que é exigida a cada um de nós porque em cada 5 anos, se o médico não se atualizar, 75% da matéria científica está desatualizada. Custódio Costa, diretor clínico do Hospital de Fão, comenta a endoscopia com sedação realizada. Estamos a observar uma endoscopia do cólon com sedação, numa situação que é feita à distância, sem identificação do doente, para não perturbar a sua intimidade, a sua privacidade. Mesmo assim, tivemos o cuidado de pedir autorização escrita segundo as normas do conscientemente informado. É um exame do cólon com boa preparação. Aqui ainda estamos na progressão para, no sentido proximal, isto é, na direção cefálica do intestino. É um exame rápido. Aqui a pouco o endoscópio vai ser retirado. Esta parte aqui tem algumas impurezas ou vestígios fecais, que são visíveis, mas que não pede a visualização da mucosa gástrica, da mucosa cólica. Neste caso, está-se a fazer este exame como prevenção? Como prevenção, como diagnóstico de rastreio, e por isso não há uma indicação formal da parte do médico de família da doença digestiva baixa, neste caso do cólon. São exames pedidos pelo médico de família, a pessoa se torna uma idade a risco. A câncer do cólon não entra a partir dos 55 anos. Estamos a progredir mais, no sentido do intestino delgado. Começamos a caminhar, até chegar ao ângulo. O cólon tem dois ângulos, que é preciso ultrapassar, como se fossem duas curvas. Aqui tem uma, ainda tem vestígios de fezes, a preparação não foi tão feliz neste exame aqui. Este exame poderá ter a duração normalmente de quanto? Normalmente demora entre 5 e 10 minutos, desde que não haja grandes obstáculos a vencer. O importante é a preparação, que é um sacrifício que o doente trata de fazer, bem feita porque se estiver impreparado o intestino, depois obriga a fazer uma repetição do exame, passar algum tempo, uma vez que a visualização é incompleta ou deficitária do revestimento da mucosa no cólon. Por isso aqui há, às vezes, uma dilatação forçada através de gás ou limpeza forçada através da injeição de soro fisiológico para tentar ultrapassar as dificuldades encontradas pela presença de vestígios fecais. Portanto, é fundamental uma boa preparação do intestino, cumprindo as normas que são fornecidas ao doente através de um impresso próprio que ele terá de ler, cumprir e tomar alguma medicação relaxante. Aqui já estão a fazer a retirada do endoscópio. E está terminado então o exame? Está terminado o exame. Está a terminar o exame. Este exame foi feito com sedação? Foi feito com sedação. É um exame rápido. A sedação praticamente não deixa sequelas. O doente acorda, começa a falar com o médico, com o pessoal da enfermagem e depois quando vai para casa, como vejo que está ainda sob o efeito da medicação, como vem ser conduzido, não pode conduzir, não pode tomar decisões importantes nesse próprio dia para não ter o juízo crítico alterado. Neste caso, só saberá o resultado passado? O resultado anatomopatológico demora sempre cerca de 4 ou 5 dias. Se for um caso suspeito, o médico chama a atenção anatomopatologista e então o resultado será dentro de 1 ou 2 dias. Sendo por exame de rotina, sem ver suspeito a malignidade, normalmente a 4 ou 5 dias. Estes exames aqui no Hospital de Fão são realizados diariamente? São realizados em cerca de 2 ou 3 vezes por semana. Normalmente fazemos uma programação para 1 ou 2 meses e a quantidade de doentes depende da disponibilidade do médico, mas normalmente anda à volta de 15 a 20 doentes em cada sessão. No caso desta doente, ela não está devidamente preparada, porque a razão por que encontra para isso? As pessoas têm que ter mais cuidado? As pessoas facilitam a preparação. Têm que cumprir rigorosamente as instruções que são fornecidas através de um folheto informativo, quer quanto toma, em relação à medicação relaxante que têm de fazer, quer quanto à quantidade de líquidos que têm de beber e os alimentos que não podem comer. É fundamental a boa preparação. Há um sacrifício de 1 ou 2 dias, mas que é obrigatório, é fundamental porque deixa-nos dúvidas no resultado do exame e obriga uma repetição do exame passado algum tempo, para o estarecimento de algumas dúvidas que ficaram, nomeadamente zonas do intestino, que não foram observadas em condições. Porque se ficar uma lesão suspeita debaixo de uma zona que tem fezes, ela passa despercebida e pode lá estar um tomamaligo. Música 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 Música